OS, Ode, Brecht, John Nash, Economia e Lava Jato, tem tudo a ver, meu irmão. E aí, como foi a sua EconoWeek? E aí, galera, esse é o EconoWeek, a tradução da Economia na Semana, a EconoWeek e eu é o Trio Sanches. E eu, Cesar Esperandio. Vamos mostrar que a Economia também é onipresente. Pois é, malandro, a gente tava lendo um texto do Alexandre Versinac, da Superinteressante, que tava falando sobre a teoria dos jogos e da Lava Jato. A gente vai explicar o texto e depois vai jogar uma polêmiquinha em cima, porque nós é o Nelson Rubens aí. Ok, ok. Teoria dos jogos nós já falamos aqui. Clica aqui nesse vídeo, aqui. O link também tá na descrição. É aquela teoria pensada pelo matemático John Nash sobre estratégia diante das escolhas. Vamos explicar como é uma parada real. A Lava Jato pegou a OAS e a Odebrecht no esquema de corrupção mais cabuloso da história. Ei, Al Capone, vê se eu te oriento. Pois é. E de cara, as duas empresas já vieram na moda da delação premiada. Sem caguetagem, jamais alguém dançou. Tá musical hoje, hein, meu irmão? Opa, negados. Qual seria o ideal pras duas empresas? Caguetar a mesma parada, contar a mesma historinha, devolver uma graninha pouca perto do que os caras roubaram e sair feliz pra se divertir nas redondezas, dado que eles vão estar usando uma tornozeleira eletrônica. Como o próprio Alexandre disse, eles iam formar um cartel na decisão. Os caras já são bandido. Não seria nada demais pensar que os caras iam querer se safar entregando só o mínimo. Mas aí, num lapso cerebral, numa epifania de Clarice Lispector, os caras da Lava Jato vão jogar uma empresa contra a outra na caguetagem, malandro. Ao invés deles aceitarem duas delações, eles disseram que vão aceitar só uma. Como é que isso? A Polícia Federal disse que não precisa das duas. Vai ser aceita como delação premiada aquela que tiver mais recheada de informação. Desse modo, as empresas, mesmo que façam alguma espécie de conchavo combinando ali o que vão falar, vão estar se arriscando muito. Verdade. Imagina que você vai ter que confiar numa empresa que é sua grande concorrente e pior, que é declarada corrupta e bandida. Por exemplo, imagina que as empresas combinam que vão entregar exatamente cinco nomes iguais ali na delação premiada. Sendo que uma delas, se uma delas entregar um nominho a mais sequer, vai poder gozar de uma liberdade ou uma punição mais suave. Exato. Confiar no outro pode dar uma merda federal. Desse modo, a expectativa é que o Marcelo Odebrecht vai caguetar o máximo possível e o Léo Prinheiro da OAS também. Exato. Palmas pra Lava Jato. Mas se você estivesse perguntando por que os caras não punem mais se as delações forem iguais a fim de evitar que eles façam conchavo, eu já lhe digo. Isso seria legal, mas seria um contrassenso jurídico. É verdade. Imagina que a punição pra um que delatou 100 nomes seria 30 anos e pros dois que delataram apenas um seria 60. Apesar de ser legal, caberia recurso pra caralho. A nossa crítica ao propósito pela Lava Jato vem nessa linha. Antes que a negada caia de pau sobre nós, já dizemos que essa alternativa que está sendo feita é a melhor possível, mas vai beneficiar o mais bandido. Porque assim, imagina que os dois falem muito, que o Léo fale de mil nomes e o Marcelo fale de dois mil nomes. A delação que será aceita como premiada será a do Marcelo, logo ele terá uma punição mais branda que a do Léo, mesmo que o Marcelo seja mais bandido, visto que ele se envolveu com mil bandidos a mais do que o Léo. Exatamente. Em contrapartida, pode ser que o Léo não tenha falado toda a verdade, né? Mas de todo modo, o bom é que o Zouce de Economia é aplicada pra cagar na cara dos bandidos, confirmando a teoria de unipresença da economia. O conhecimento é sempre uma saída. Até semana que vem. Tchau, tchau.